Esse é o DJ Wizard, caralho, o bruxo das Américas, ha 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 Mas, mas, esse é o Léo da 17, sucesso com a mulher Tinta, 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 tinta Cada hit na favela vai, é um terremoto Cada hit na favela vai, é um terremoto Ela se mexe o rei, 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 é um terremoto Esse é o DJ Wizard, caralho O bruxo das Américas Mas, mas esse é o Léo da 17 Sucesso com a mulher O bruxo das Américas Cada hit na favela vai, é um terremoto Cada hit na favela vai, é um terremoto Relácio e mexe o reino 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 A vida é completa Esta noite A vida é completa A vida é completa